Os Cavaleiros, Saga, Shura e Camus conseguem escapar juntos do labirinto da Casa de Gêmeos. E entram na Casa de Virgem, cujo guardião é o mais próximo de Deus. Ele é o Chaka de Virgem, que com um único golpe, destrói os outros representantes de Hades, que entraram ao mesmo tempo que Saga. Então, ele se volta para o Trio da Lamentação. Saga, Shura, Camus. Saibam que eu já eliminei aqueles espectros de Hades. Os que estavam observando vocês. Agora, não tenho o que temer, me digam a verdade. A verdade? É muito simples. Viemos para assassinar Atena. Entendi. Achei que um homem com seus poderes jamais iria se submeter a Hades. Eu achei, sinceramente, que bem no fundo, você estava escondendo alguma coisa. Mas agora, estou completamente decidido. Eu darei toda a minha vida para derrotá-lo. O Templo de Virgem nunca mais será manchado com sangue. Chega-me para o lugar onde... Onde estamos indo, Chaka? Não tinha ideia que havia aqui um jardim tão grande junto à Casa de Virgem. É o famoso Jardim das Árvores Gêmeas. Chaka é a reencarnação de Buda. Pelo menos foi o que eu ouvi. Repare-se para morrer. Não estamos fazendo nenhum prisioneiro. Vá para o outro mundo. Muito bem. Agora vou mandá-lo para o esquecimento. Jardim das Árvores Gêmeas. Jardim das Árvores Gêmeas. Jardim das Árvores Gêmeas. Todas as coisas mudam neste mundo. Não é isso mesmo, Chaka? Caia diante da minha espada sagrada. Caia diante da minha espada sagrada. Como sempre, Chaka. Muito admirável. Mas não o suficiente. Infelizmente, jura? O quê? Este é o seu fim. Não pode surgir. O meu rosto vai ser. O quinto fica mais forte. A última coisa que você verá. Fala como se tivesse vencido. Mas é seu funeral, Chaka. É hora. Jura. Chegou a hora. De você me enfrentar. O quinto fica mais forte. Você trouxe isso para si mesmo. E o caute. Vencedor. A podreza do inferno. É muito difícil desprezar você. Lute com você. Não esquece palavras. Lutem. Sim, Chaka. Eu serei seu inimigo agora. Skip de gelo. Execução. Isso. É frio demais para você? Acredita que tem tanto tempo assim? Meu ataque congelante vai impedir que se mexa. Isso é tudo? Skip de gelo. Bom, afinal, você é um cavaleiro de ouro. Por que jogaria isso fora? Eu não tenho tempo para sentar e conversar. Skip de gelo. Não te derrubar. Vamos. Vamos. Vamos arrancar. Os seus sentidos. Acho que não, Chaka. As árvores gêmeas nunca serão seu túmulo. Seu corpo vai congelar o bloco de gelo. Skip de gelo. Te mandar para o inferno de onde você veio. Está com medo? Como é estar a teira da morte? Pergunta agora. O que se tem a temer? Skip de gelo. Quando já se está arruinado. Por que você se meteu a Hades? Por que? Esse é o fim. Acabou, Chaka. Chaka. Acho que uma lápide de gelo ficaria perfeita nesse jardim. Sim, mas você terá. Sim, se dizem. Seu nome está viado, né? Seu nome está viado, né? Lukaku. Vencedor. Você vai me deixar passar pacificamente. Chaka. Chaka, resista agora. Não é do seu feitio desistir. Levante-se. Vamos, continue. Você ainda está vivo. Seu cosmo impuro não pode me derrotar. Esse será o seu cúmulo. Lutem. Calma, Chaka. Deixe o frio envolver você. Eu não vou ser derrotado. Skip de gelo. 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 Execução Aurora. Execução Aurora. Execução Aurora. Execução Aurora. O meu limite? Execução Aurora. Afinal, você é um cavaleiro de ouro. Skip de gelo. Onde jogaria isso fora? Eu não tenho tempo para sentar e conversar. Revisão divina. Acredita que tem tanto tempo assim? Meu ataque congelante vai impedir que se mexa. Você tem seu cúmulo. Vamos acabar com isso. Shaka. Acho que uma lápide de gelo ficaria perfeita nesse jardim. Sim, mas você terá. Seu nome vai abrir menos. Vamos. Vou arrancar os seus sentidos. Acho que não, Shaka. As árvores gêmeas nunca serão seu túmulo. Seu forno vai congelar no bloco de gelo. Vou te mandar para o inferno de olhar para o seu feio. Está com o vencedor. Você vai me deixar passar. Shaka. Shaka, resista agora. Não é do seu feitio desistir. Desistir, levante-se. Não pode desistir agora. Acredite sempre. No seu sonho pelas pessoas. Seu cosmo impuro não pode me derrotar. Esse será o seu túmulo. Lutem. Acredita que tem tanto tempo assim? Meu ataque congelante vai impedir que se mexa. Vamos. Vou arrancar. Os seus sentidos. Pode que não. As árvores gêmeas nunca serão seu túmulo. Seu túmulo vai congelar no bloco de gelo. Vou te mandar para o inferno de onde você veio. Está com medo? Como é estar à beira da morte? Pergunta toda. O que se tem a temer quando já se está arruinado? Por que você está aqui? Vencedor. Seu cosmo impuro não pode me derrotar. Eu me tornei o homem mais próximo de Deus. Então você é um verfeu? Não deixarei que sua morte seja em vão. Estou cansado de me repetir. Só estou aqui por Atenar! O que foi, Shaka? Parece perdido. Não vai me derrotar assim. Você foi o cavaleiro mais forte do seu tempo. Acho que eu não me safarei fácil. Isso é pior. Eu juro, pela minha vida, que irei derrotar você. Shaka, é hora de decidir qual de nós três morrerá aqui. Sem te ouvir, Shaka! Nesse caso, vou demonstrar minha técnica secreta. Está na hora de eu acabar com isso. Muito pelo correio, é a hora de eu acabar com isso. Nunca mais seus pés futuros vão continuar, poluindo as casas com sua presença. Comigo? Nocaute! Vencedor! É pela sua alma! Shaka! Shaka, resista agora! Não é do seu feitiço desistir! Levante-se! Acredite sempre! No seu sangue pelas pessoas! Seu Cosmo Impuro não pode me derrotar! Será o seu túmulo! Lutem! Agora é o fim! Shaka! Shaka! Você está se precipitando! Eu estou perdendo! Maldade no seu sonho! Shaka! O que está fazendo? Shaka! Estou cansado de me repetir! Ou estou aqui por Atena! O que foi, Shaka? Parece perdido! Não vai me derrotar aqui! Diz aqui! Você foi o cavaleiro mais forte do circuito! Acho que até eu! Não me desapareça! Isso aqui! Vamos acabar com isso! Eu juro! Dizou o mundo do céu! Perfeito! Será o seu túmulo! Vencedor! As flores da árvore sala não se despeçam! Eu me tornei o homem mais próximo de Deus! Sinta todo o poder do meu Tesouro do Céu! Agora que você está preso, Você não pode atacar! E nem mesmo pode fugir! Não! Ele nos pegou! Aquele maldito golpe funcionou! A menos que... Você somente tenha... Mais um... Único golpe, não é mesmo? O quê? Você quer dizer... É impossível? Sim! Proibido por Atena! Há muito tempo! A exclamação de Atena! A exclamação de Atena? Isso... Nunca... Deve ser usado! Quer dizer que vocês são cães de Hades agora! Então... Por que estão hesitando? Então... Que seja! Chaca! Darei a exclamação de Atena! Que você parece desejar tanto! Espere, Saga! Se você usar a exclamação de Atena... Nós iremos... Nós iremos perder nossa posição de Cavaleiros de Ouro! E ainda seremos... Taxados de traidores pra sempre! Nós temos que alcançar Atena! Temos que fazer isso a todo custo! Se significa jogar fora... Nossos títulos de Cavaleiros de Ouro... Então que seja! Então é isso! Nós já morremos uma vez! É hora desse covarde... Ter seu castigo! Vamos, Chaca! Agora vamos para a técnica oculta final! Proibida por Atena desde a Era dos Deuses... Por seu poder destrutivo! Exclamação de Atena! O oitavo sentido! Carregue isso, vento! Para Atena!